Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês, porque vocês pediram os presentinhos que eu ganhei de Rodrigo no meu aniversário. Foi bem engraçado, porque a gente tava no mesmo shopping e ele viu eu postando, vou começar por isso aqui, ele viu eu tirando uma foto na Sephora e postando no Instagram, falando que eu tava curiosa pra testar e ele comprou. E eu ia comprando esse negócio, mas aí ele comprou. Na verdade eu acho que eu ia comprar depois, mas ele acabou me dando de presente. Eu fiquei muito feliz, porque eu tava muito curiosa pra testar, que é esse tipo um BB Cream da Benefit, que é o Big Easy. Eu já, se eu já tiver colocado o vídeo no ar, eu deixo o link aqui pra vocês, aplicando e com minha primeira impressão. Então o primeiro presente foi esse, eu adorei. E aí ele foi escondendo, sabe, os presentes. Ele primeiro me deu esse aqui e eu achava que só era isso. E eu, ah, obrigada, fiquei muito feliz, não sei o que. Aí ele me deu nessa sacolinha aqui, vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem ver mais detalhes, eu deixo o link do vídeo pra vocês verem. Mas é tipo um creminho com cor, um BB Cream com proteção solar, tal, tal, tal. Aí ele me deu nessa sacolinha aqui, nessa bolsinha, com cartão, muito fofo. Esse cartão aqui, super fofo, gente. Olha, deixa eu aproximar pra vocês verem. Dá pra ver aí? Olha só, a pessoa cozinhando e o marido no sofá e a minha cara. Dá pra ver aí? Ah, eu adorei, achei muito fofo. Amei. Criativo e fofo. Aí tá, né? A moça deve ter dado mil amostras pra ele de perfume. Guelan, Angel, Valentim, tal, tal, tal. Eu adoro amostrinhas de perfume porque, né, a gente passa a conhecer sem comprar. Então eu gosto. Aí, gente, ele comprou um pincel. Não tá aqui, mas tá no banheiro, um apontador de lápis que eu tava precisando. Porque ele viu minha situação pedindo pra ele fazer a ponta com a faca. Aí ele me deu esse pincel aqui de delineador. Eu falei, Rodrigo, quem te ligou esse pincel? Ele falou, não, eu fui lá, fiquei olhando e falei, esse pincel tem cara de ser bom. Ele falou. E aí ele me deu. Só que ele não sabe que eu não tenho um delineador em gel. Eu nem falei pra ele não ficar triste. Mas besteira, né, gente? Isso aí é besteira. Eu posso pegar um delineador em caneta e colocar. Então esfumar a sombra. Ou então ganhar um delineador em gel. Comprar um delineador em gel. Eu tinha, mas o meu acabou, ressecou. E aí eu joguei fora porque já tava vencido. Mas eu não tenho nenhum. E esse pincel é delineador dessa marca aqui que eu não sei. É marca de farmácia. Mas parece ser bom mesmo. Tá, e tem essa amostrinha aqui que eu acho que é de um protetor. É um protetor solar com fator de proteção 60 da La Roche. É uma amostrinha. Vem 3ml só. É uma amostrinha pra gente ficar louca e querer comprar, né? Olha o tamanho. Gente, isso aqui é a mulher que colocou, tá? Geralmente quando a gente compra assim, eles dão amostra lá. Mas eu adoro. Rodrigo sabe que eu adoro. E aí, gente, ele me deu. Olha só. Eu adoro quando o Rodrigo sai e ele olha as coisas. Porque fala, ah, Rodrigo, vê uma coisa lá que você acha que é minha cara. Aí ele pegou e trouxe esse True Magic da Covergirl. Que é o Skin Perfector. Que é um primer. Eu não sei o que é. Deve ser. Lá vem Candy andando, caminhando. Se vocês ouvirem alguns passos aí. É Candy, minha cachorrinha, caminhando pela noite na casa. Olha. Dá pra ver? É tipo um branquinho, assim, meio azulado. Um azul clarinho, gente. É um primer, eu acho que é. Então é o True Magic da Covergirl. E o último presente. Então, ele me deu isso tudo aqui, né? Que eu já fiquei muito feliz. Porque eu adoro essas coisinhas de farmácia. Adoro essas coisas. Eu adoro. Ele sabe. Eu fiquei muito feliz. Aí depois, no outro dia, ele me deu, tipo, meia-noite. Dia 2. Meu aniversário dia 2 de abril. Ele deu meia-noite e ele não aguenta. Ele fez, ah, não vai aguentar. Toma teu presente. Aí me deu isso. Aí quando eu acordei, ele foi lá na cama e falou, parabéns, meu amor. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Gente, adivinha o que é? Vocês sabem? Olhando a caixa, assim, olhando isso aqui. A caixa não, né? Essa sacola, esse pacote. Você sabe o que é? Você acha que é o quê? Você acha que é o quê? Você aí que tá me olhando. Você acha que é isso? Aí eu fui abrindo junto com o Kenny, minha cachorrinha. E fui ficando mais feliz, cada vez mais, porque tudo é muito lindo aqui. Certo? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Aí tem uma caixinha aqui dentro. E aí vocês já sabem o que é, né? Sim, é um relógio. Um relógio muito lindo. Ele que escolheu. Ele falou, eu acho que a mulher da loja nunca vendeu um relógio tão rápido na vida dela. Porque, tipo, ele chegou, olhou, é esse, tchau, é, pagou, tchau, sabe? Se eu fosse escolher, eu ficaria horas escolhendo. Mas, olha, gente, é lindo. Muito lindo. Eu coloquei uma foto no Insta, as meninas acharam lindo também. Sério, é lindo. Ele teve muito bom gosto, ainda bem. Só ficou um pouco grande, mas aí é só ajustar a pulseira. Mas não é lindo esse relógio. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui. Tá refletindo porque tem a luz ali atrás. Várias luzes, na verdade. Mas acho que dá pra ver mais ou menos, né? O quanto ele é lindão, lindão. Muito lindo. E eu gosto de relógio, assim, grande, sabe? Grande, assim, eu não gosto de relógio pequeno, como esse aqui pequeno. Eu gosto dele maior mesmo, assim. E ele acertou, ele acertou demais, demais. Porque eu gosto desse jeito mesmo, assim. Maravilhoso. Amei. Um beijo, meu amor, eu amei. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês. As meninas perguntaram quais são as bases que eu tô mais, assim, gostando no momento. E eu separei duas que, assim, realmente eu tô apaixonada por essas bases. São bases maravilhosas que eu estou encantada. E eu nem vou falar muito porque vocês já sabem. Deixa eu guardar o meu presente. Muito maravilhoso. Amei, gente. Eu tava querendo um relógio há muito tempo e ele arrasou na escolha. Não arrasou? Gente, ele arrasou. Bom, então, as minhas duas bases preferidas do momento. A primeira é essa aqui, a Dior Air Flash. Aquela base em spray que eu já fiz resenha dela aqui, dela e do primer. Tô amando essa base. Eu recomendaria essa base pra festa, tal, porque ela é uma base de alta cobertura. Cobre muito, muito mesmo. As meninas ficaram impressionadas também com a cobertura do primer também. Acharam que deu uma mudança na minha pele. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu deixo aqui do lado. Mas, enfim, essa base tá sendo muito querida, assim, minha. Então, me perguntaram. Camila, fala aí duas, três ou quatro, cinco, seis, sei lá, bases top que você tá adorando no momento. Então, assim, as que tem produto no momento que eu tô achando, assim, top. Top de linha. Essa aqui da Dior Air Flash, que já tem resenha. E essa aqui, a Letanto Chiclá, acho que fala assim, e Sorran, tá? E, sério, essas duas são bases, assim, que você pode usar pra festa. Essa aqui você pode usar, é bem, sabe, bem pouquinho o acabamento. Fica lindo pro dia também, porque ela é iluminada. E, assim, é lindo. Lindo o acabamento, a pele fica linda. Tô adorando essa base. Agora, eu tô usando esse aqui, que é o BB. BB Cream da Benefit. Agora, na minha pele, né? Se vocês tiverem curiosidade, saber. Tô usando ele. E sem pó, sem nada. Só com um blushzinho, meio bronze. E só rímel. Tô sem sombra, sem lápis, sem nada. Cara de uó. Mas, enfim, gente. Pra as meninas que me perguntaram, não foram poucas. As minhas top do momento são essas duas aqui. Porque a pele fica, assim, realmente muito bonito o acabamento. Adorei. Essa aqui, eu não sei se... Assim, as duas tem meio que uma luminosidade. Não fica aquele acabamento opaco. Mas, na minha pele, no momento que é mista. E eu tô morando num lugar, assim, que tá frio ainda. Dura, legal. E eu tô adorando. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado das indicações. Espero que tenham gostado dos meus presentes. Um beijo enorme. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de me dar um joinha se gostou do vídeo, tá bom? Vou ficar muito feliz. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.